o canal maravilhas do campo no youtube meus amigos a gente encontrou meu pai disse que logo cedo tinha ovelha parindo aqui e pediu para mim vir de uma hora da tarde porque ele viu 11 horas disse provavelmente ela já ia estar parida aí eu vim e cheguei ali embaixo ali encontrei ela com o parto e comendo sem nenhuma preocupação eu não sei o que aconteceu mas chegando aqui saí procurando o burrego quando eu vim ali do outro lado ali ó os urubus voaram aqui do serrote dois urubus aí eu segui para onde eles tinham voado ao me aproximar vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu com o burrego olha pessoal prejuízo viu prejuízo isso aqui um burrego intacto uma burrega boa cabeça preta ajeitosa mas os urubus certeza a ovelha pariu no canto descampinado os urubus atacaram e comeram a burrega na hora que nasce se deixasse os urubus encontrar eles comem não tem pedido o erro de meu pai foi falando para ele quando a gente vinha disse rapaz era para ter já que o seu filho que ela estava parindo ter trancado ela no chiqueiro pequeno ali a gente tinha levado para casa mas ele disse que botou para cá porque tem essa matinha aqui ó de cercado aqui tem essa matinha ele disse ela vai se esconder e vai parar e os urubus não acha mas eles sentem eles tem um olfato né eles vêm para em busca do alimento deles é a lei da selva é a lei da natureza a gente tem que ter os cuidados necessários para que não aconteça mas isso que tá acontecendo e vamos seguir ele tá levando as outras ovelhas para ali chegar lá eu vou mostrar a mãe desse porrego contato ainda tá com uma placenta pessoal não tá com a placenta acompanha o vídeo até o final é uma ovelha de segunda cria ele meu pai tava lembrando que na primeira cria dela ela pariu uma burrega e deixou abandonou deixou para lá aí no caso ele disse que não lembrou que ela tinha feito isso ano passado por isso que deixou aqui mas talvez ela fez da mesma forma pariu deixou aí os urubus vieram foi presa fácil a areida aqui das ovelhas só tá tudo quebradinho já para repassar sossegado foi uma empresa fácil aí para os urubus uma burrega viu e aí vai gritando ali com as ovelhas pai eu vou ver se eu acompanho tô andando a pé pessoal vai balançar um pouco mais em breve a gente tá instabilizados aí pronto pessoal a gente vai trancar a ovelha com a placenta vem ali chega lá no chiqueira a gente mostra a gente vai trancar vamos separar as amorjadas e vamos levar para casa fica mais protegida porque se deixar aqui os urubus depois matar o primeiro eles venceiam fica em busca das ovelhas depois de viciar acaba não pega mais um burrego mas vamos separar vamos levar para casa vocês acompanham o vídeo até o final pessoal pra vocês aqui o tamanho da ovelha aqui a de segunda cria aqui tá com a placenta e o burrego tá morto a outra borrega do ano passado foi criada e dejeitada a outra borrega dela do ano passado foi criada e dejeitada Levar ela para casa para dar remédio, cair esse quarto e depois soltar para o mato. As veias estão até bonitas. Comendo para seco ela... Essa ovelha aqui... Pariu... Pariu esse porreguinho... Graúdo ali... Ela está com bicho... Bicho na genitária... A gente tem que ir aplicar... Bom pessoal... Estamos levando... Essa mojada... E a que pariu... Para quando... Caia a praça dela... Botar no mato... Sobra a alimentação ali na... No cercado para as outras... As paridas... Pará na frente... Chamando no milho... E elas devagarzinho atrás... Se deixar lá os urubus... Acaba com o resto... Na frente... Em seguida... O resto... Tempo... Tempo... Em seguida... Comidão... Obrigado.